Olá, seja bem-vindo aqui a TVAL, a TV dos catarinenses com o programa edição extra desta semana. Programa que debate os principais assuntos e matérias que estão em evidência no Parlamento de Santa Catarina. Ter a sua audiência é sempre uma grata alegria e satisfação. Estamos aqui também através do YouTube da Assembleia Legislativa, nas redes sociais, as quais você pode acompanhar as informações do Parlamento. Basta você seguir e não esqueça, no caso do YouTube, de apertar o sininho para as notificações. O nosso programa ou edição extra desta semana tem temas importantíssimos que aqui serão discutidos com a presença dos nossos amigos e convidados, os jornalistas Paulo Chagas, da TVBV e também do portal TVBV e, claro, Rodrigo Cardoso, da TV Barriga Verde. Colegas, uma grata alegria, uma grata satisfação estar com vocês em mais uma edição extra aqui em nosso programa. Paulo, tudo bem contigo? Bem-vindo aqui a mais esta oportunidade de nos encontrarmos. Coisa boa, Fabiano. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem assiste a gente também e também ao colega Rodrigo. É uma satisfação compartilhar com vocês as informações que nós vamos debater neste programa. Sem dúvida alguma. Alegria é toda nossa. Rodrigo, tudo bem contigo? Satisfação em reencontrá-lo aqui em nosso programa no Edição Extra. Bem-vindo. Olá, Rando. Tudo bem com você? Tudo bem, Paulo? Um prazer debater com vocês dois e com toda a audiência da TVA os assuntos que reverberam no parlamento catarinense e que diz respeito a toda a sociedade. É um prazer estar aqui. Sem dúvida alguma. Colegas, vamos começar com um tema na área de saúde. Vamos falar de dengue no Estado. A dengue que está deixando Santa Catarina em estado de emergência. Os hospitais privados e públicos estão fazendo campanhas e chamamentos para que a sociedade se cuide contra esta doença, especialmente contra o mosquito Aedes aegypti. E nós também não podemos aqui no programa deixar de falar desse assunto e deste tema que repercutiu bastante na Assembleia Legislativa. Inclusive, o deputado Vicente Caropreso, que é médico neurologista, fez este apelo, especialmente às regiões norte e nordeste do estado, que estão com um grande número de casos e já tem a vacina disponível, que as pessoas, especialmente os jovens de 10 a 14 anos, participem desta imunização. Com toda a certeza, meu caro colega Paulo Chagas, precisamos incentivar os cuidados e, claro, quem tem a vacina disponível que a faça. Não é verdade? Pois é, Fabiano. Nós estamos vivendo no Brasil um problema bastante sério com relação à dengue e, obviamente, Santa Catarina também recente desse problema. E nós sabemos que os cuidados são extremamente necessários e as ações, se elas não estão ainda surtindo efeito, elas estão sendo tomadas com a chegada da vacina. E é importante, nesse contexto em que os parlamentares estão chamando a atenção, para que a sociedade também sinta a responsabilidade e também cumpra com a sua parte. Nós sabemos que qualquer vaso de flor que ficar relento e com água sobrando, ele pode causar, realmente, uma série de problemas com mosquito da dengue. Então, isso tudo, nós temos que ter uma forte preocupação e também, por parte da imprensa, assim como vocês aí da LESC, através dos deputados, de nós, através dos meios de comunicação, todos estamos usando de um esforço concentrado na tentativa de alertar a sociedade para que ela tenha, realmente, um cuidado necessário. A gente percebe que isso tudo não cabe apenas aos agentes de saúde, não cabe apenas aos parlamentares. Então, a sociedade, no momento em que isso tudo está acontecendo, tem, obviamente, que cumprir com a sua parte. Tem que fiscalizar a própria casa, tem que fiscalizar o seu pátio, fiscalizar o seu terreno, olhar para o terreno do vizinho, enfim, e haver uma corrente solidária nesse sentido. Mas, infelizmente, o mosquito da dengue está ainda se proliferando, e isso tudo agora conjuminando com a chegada do frio, com o problema da gripe também, que as coisas vão se complicando, e a gente percebe, em regiões como a do Norte, em Joinville, a situação extremamente grave, com o sistema de saúde colapsando, e não se sabe mais praticamente o que fazer. Campanhas estão no ar. A política chamando atenção, a saúde trabalhando de todas as formas. A sociedade sabe que tem que cumprir com a sua parte, e, mesmo assim, as coisas não estão funcionando. E, não sei, é bastante preocupante. Talvez devamos continuar chamando atenção para esse problema, porque, se não tiver um controle o mais rápido possível, não só Joinville vai entrar em colapso, mas, praticamente, todas as regiões que estão sendo impactadas pela dengue também sofram essas consequências, Fabiá. O que é lamentável, viu, Paulo? Lamentável. E nós podemos fazer, sim, a nossa parte, como bem o colega aqui rememorou. Agora, Rodrigo, tem uma questão importante também, que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, através do deputado Neudir Sareta, que é o presidente desta comissão, também tem promovido o debate, a discussão do assunto, junto com a presidência da Casa, o deputado Mauro de Nadal, e a sociedade precisa participar e agir nesse sentido, para que a gente não tenha o mesmo cenário que a região de Joinville e Norte tenha em todo o Estado. Caso contrário, a situação será caótica. Pois é, né, Fabiano, Chagas e quem acompanha o programa, essa questão toda, ela reverbera, claro, no parlamento catarinense, é missão da Assembleia Legislativa discutir esse tema, auxiliar o governo do Estado na busca por soluções para o problema, que eu até diria que é um flagelo, já neste começo de ano, da DENG aqui no Estado. Essas ações são extremamente importantes. A Comissão de Saúde da Assembleia desempenha um papel fundamental em chamar os diferentes setores da sociedade para discutir, para elaborar propostas, para debater o assunto e municiar também o Executivo de estratégias e ações que possam frear o aumento dos casos de DENG que tem se verificado no começo desse ano aqui no Estado. Mas, Rambo e Chagas, eu sempre tenho uma tendência a incluir neste papo sobre DENG, em qualquer conversa sobre DENG, uma conclusão que me preocupa muito. Não basta uma estratégia muito eficiente de combate à doença, não basta uma campanha de conscientização, não basta uma ação do poder público, seja ele municipal ou estadual e, eventualmente, até o federal, nas ruas, nos terrenos, nas casas, se, no dia a dia, a população não faz a parte dela, se nós, enquanto população, não fazemos a nossa parte. Enquanto houver, no meu lado ou na minha própria casa, um pneu jogado com um acúmulo de água limpa, um vaso colocado com um acúmulo de água limpa, qualquer situação que sirva de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, qualquer iniciativa, qualquer estratégia pública, não vai surtir do efeito desejado, não vai surtir do efeito de frear os casos. Por quê? Porque a população precisa fazer a parte dela, mas não é só quando o poder público chama a atenção. Isso é no dia a dia, é todo dia. Todo dia é verificar a campanha, as campanhas que o governo do Estado faz, a Assembleia também é parceira nesse aspecto, são muito importantes, porque dizem assim, são apenas 10 minutinhos por dia, acho que não é muito, não é? 10 minutinhos por dia não é muito para você verificar se existe algum criadouro do mosquito Aedes aegypti no seu apartamento, na sua casa, no seu terreno, enfim. O problema é que as pessoas não fazem isso e cobram ainda do poder público uma postura de onipresença e onisciência que é impossível de ter. Portanto, sim, é importantíssimo que a Assembleia faça o debate, chame os representantes da sociedade, do poder público, das esferas municipal e estadual, defina políticas, mas o alerta que o deputado Vicente Carapreso fez é extremamente pertinente. É um apelo e eu renovo, eu me coaduno a esse apelo por uma maior integração da população de Santa Catarina às medidas de prevenção e controle do mosquito transmissor. Sem isso, não há política de combate à dengue que surta o efeito necessário. E pedi a você que nos acompanha, não deixe de receber bem o agente de endemias, o seu agente comunitário de saúde. Ouça as informações que eles têm a nos repassar, que são muito importantes, são fundamentais para que essa doença esteja sob controle aqui em Santa Catarina. Na última terça-feira, foi celebrado, rememorado, o Dia Mundial do Autista e do Autismo. Essa data também repercutiu no Parlamento de Santa Catarina, lá na Lesc, onde alguns dados foram apontados pelos deputados que foram na tribuna da Lesc se manifestar. Aqui em Santa Catarina, estima-se que 80 mil pessoas têm transtorno do espectro autista. Ressaltar também, em dados, que de 2014 a 2022, teve um aumento de 70% do número de diagnósticos deste transtorno, que não é doença, é um transtorno de espectro. E no Brasil, 1% da população estimada também com a TEA, transtorno do espectro autista. É uma data importantíssima que nós estamos a falar à sociedade para conscientizá-la, Rodrigo. Foi importante também o Parlamento e os parlamentares se manifestarem, lembrarem desta data, para além de somente trazerem campanhas de marketing e falarem da conscientização para o diagnóstico correto e principalmente para a inclusão dessas pessoas na sociedade? Qual que é a tua opinião sobre isso? Extremamente importante, Rambo. Extremamente importante que a Assembleia debata, discuta, relembre e lembre desta data tão importante, o Dia Internacional do Autismo, de conscientização sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista. A gente viu aí, você acabou de falar com muita propriedade sobre os números e há muita sobre notificação também. Tem muitos casos que ainda não foram diagnosticados, muitas famílias ainda não têm a percepção de que o filho pode ter essa característica, de um parente pode ter essa característica para fazer o exame, detectar, identificar os sinais de que há um transtorno do espectro autista em qualquer um dos graus numa criança, num filho, num irmão, num parente, enfim. E a Assembleia Legislativa faz muito bem esse papel de lembrar dessa data, de chamar também pessoas responsáveis. Os deputados foram muito cirúrgicos nos seus pronunciamentos a respeito do tema. Também falando de uma questão estrutural que ainda faltam na evolução maior da rede de atendimento a pessoas com a terra. E isso também foi aportado pela Assembleia Legislativa. tem também uma iniciativa muito interessante que até a própria Escola do Legislativo, Fabiana e Chagas, também promoveu o debate seminado sobre o tema para também colaborar com as discussões para aumentar a rede de apoio das famílias e que elas identifiquem mais claramente os sinais que as pessoas manifestam para que então possam ter o encaminhamento necessário. É muito importante realmente que a Assembleia discuta este assunto. Sem dúvidas. São três níveis de autismo. O nível um que é mais leve o segundo que é moderado e o terceiro que é aquele que exige maior atenção e consequentemente meu caro colega Paulo Chagas também muito mais atenção às famílias que têm pessoas com autismo. E daí a importância da sociedade conhecer e acolher estas pessoas e também a toda a família que possui esse integrante com o transtorno. E a inclusão é um fato que precisamos não só falar mas agir. Não é, Paulo? Fabiano Rambo Rodrigo Cardoso na verdade eu até tenho eu como profissional uma bandeira muito forte voltada para essa causa tentando ajudar na divulgação. Esse trabalho que a Assembleia Legislativa tem feito através dos debates através da audiência ele ressalta exatamente a importância de que as coisas devam avançar em todos os segmentos da sociedade em termos de conscientização. O autismo é uma questão que nós precisamos ter preocupação constante embora o dia internacional apenas relembra a importância de que nós devemos continuar dando uma atenção especial. Eu quero ressaltar aqui, Fabiano, também atitudes pessoais como a do próprio debutado Lucas Neves que tem realizado por todo o Estado principalmente na Serra Catarinense reuniões envolvendo a questão do autismo e chamando a atenção desta problemática em que a sociedade precisa absorver mais com mais eficiência todo esse sistema. Chama também a atenção o fato da necessidade da qualificação de profissionais cada vez mais para que essas pessoas tenham realmente uma assistência e tenham um amparo não só do Estado mas de cada município. Outro exemplo que tenho citado eventualmente até inclusive já foi o motivo de um debate no passado aqui no Edição Extra de que Lages através de um vereador criou uma casa de atendimento em que esta casa tem lá psicólogo tem médico tem médico pediatra ele tem quem mais enfim vários vários profissionais que dão atendimento não somente ao autista mas especialmente suporte à família porque quando você citou que o reflexo realmente acaba atingindo toda a família e a gente tem acompanhado diversas situações de pessoas pedindo socorro para que se entenda que o autista não é uma pessoa doente tecnicamente mas que precisa de uma atenção diferenciada então tudo isso a partir das ações que a Assembleia Legislativa está tomando que deputados de forma isolada também estão tomando e que nós também possamos através desse sistema de comunicação reverberar essa situação talvez hoje eu digo que já houve um grande progresso em termos de atendimento mas as coisas ainda precisam ter uma sequência e precisa realmente ter novos projetos para que a assistência seja completa basicamente esse é o meu pensamento nesse sentido acompanhando o raciocínio do Chagas e muita propriedade é também importante olhar para a questão de mercado de trabalho de inserção das pessoas com o transtorno no mercado de trabalho de repente a Assembleia pode capitanear essa discussão esse debate também da inclusão da pessoa com o transtorno do espectro autista no mercado de trabalho em estimular cada vez mais as empresas a contratarem profissionais que possuam o transtorno mas que são gente com muita qualidade gente com muita capacidade de fazer um grande trabalho recentemente vi reportagens inclusive sobre esse assunto de empresas que enxergam nesta questão uma oportunidade muito importante de trabalhar o lado social da empresa com muita qualidade e obter ganhos de produção como funcionários que tem um transtorno e tem muita qualidade de repente uma adaptação mínima no seu processo diário dentro de uma empresa para as necessidades de um autista um estacionamento exclusivo numa vaga enfim medidas aparentemente simples e às vezes até a própria concessão do emprego oportunidade de emprego mostram que essas pessoas têm sim uma importância muito grande lutam muitas vezes contra um preconceito que a sociedade tem isso também precisa ser dito e combatido e enfrentado diuturnamente mas que as empresas têm essa missão importante de poderem abrir as portas para profissionais com essas características elas vão ver que os ganhos são muitos é um jogo de ganha-ganha sem dúvida Rodrigo concordo com você muito mais do que por força de lei é pela força da consciência que hoje existem legislações que permitem e até obrigam a inclusão de pessoas no mercado de trabalho mas nós temos que estar conscientizados que isto é possível e da mesma forma aquilo que o Paulo acabou de falar este número de 70% de aumento de diagnósticos em pouco mais de uma década é reflexo justamente de pessoas que estão mais preparadas para fazerem esse diagnóstico da maneira correta e acolher estas famílias de melhor maneira mas ainda temos muitos desafios sobre este assunto este é o programa Edição Extra aqui na TV a TV dos Catarinenses conversando aqui com os colegas Paulo Chagas do portal TVBV e Rodrigo Cardoso também da TVBV hoje a TVBV em peso aqui no programa Edição Extra e sempre uma grata alegria estar com a tua audiência e contar com a participação desses valorosos colegas e profissionais um instantinho só nós já voltamos para mais um pouquinho de Edição Extra aqui na TV dos Catarinenses fique ligado voltamos com o Edição Extra aqui na TVAO a TV dos Catarinenses conversando com Paulo Chagas Rodrigo Cardoso falamos de saúde agora vamos falar de assistência social e de saúde porque foi realizada uma audiência pública sobre a internação involuntária de moradores de rua uma discussão nacional e aqui em Santa Catarina não poderia de deixar de participar e de ser presente a Assembleia Legislativa discutiu um projeto de lei o 85 2022 que também institui o programa estadual saúde sem drogas o encontro foi promovido pela comissão de prevenção e combate às drogas por solicitação do deputado o Ivan Nats do PL Paulo essa questão da drogadição essa questão da internação involuntária de pessoas que estão nesta situação que eu diria deplorável na drogadição e posteriormente nas ruas merece uma atenção dos catarinenses e dos deputados meu caro merece muito e é importante que esse assunto a gente traz de novo aqui no edição extra porque ele já foi debatido em outras ocasiões eu já tive a oportunidade de trazer também a minha visão a respeito disso e eu quero salientar que essas ações que estão hoje sendo tomadas tiveram por exemplo iniciativas lá em Chapecó depois elas avançaram para Criciúma Balneário Camboriú agora São José Florianópolis enfim as cidades estão acordando para essa necessidade mas eu vejo também nesse contexto geral a importância de que quando o parlamento chama para o debate esse assunto ele traduz depois para que todas as regiões do estado de Santa Catarina possam também adotar alternativas nesse sentido na forma da lei então no momento em que hoje se discute ainda através de audiências públicas e que iniciativas estão sendo tomadas por prefeitos em vários pontos da cidade aliás do estado nós precisamos ter uma política consistente em que todas as regiões de Santa Catarina todos os municípios todos os gestores possam absorver na forma da lei alguma medida mais enérgica digamos assim nesse sentido mas que possam atingir a essa população que hoje sofre nas ruas e que está praticamente à mercê está largada a própria sorte muitas delas não tem condições mais de raciocínio estão tomadas pelas drogas pelas bebidas enfim dependentes químicas sem condição de tomar uma atitude por si só no momento em que gestores municipais e o estado e os deputados começam a atingir um patamar de absorção diante desta responsabilidade a lei com certeza no momento em que ela for aprovada e que eu tenho certeza que vai ser no momento em que for discutida em plenário nós teremos alternativas bastante solúveis para que os municípios consigam atingir esse objetivo de não simplesmente tratar essas pessoas mas sim tratar devolver a sociedade devolver devolvê-las para as famílias e para o meio profissional porque é nesse contexto que precisamos dar uma atenção nós não só simplesmente tratar a pessoa e depois largá-la na rua novamente sem um acompanhamento assistencial é isso que nós devemos estar atentos e eu cito o exemplo de Chapecó que faz exatamente isso a pessoa sai do tratamento o prefeito consegue chamá-la e dar emprego e dar um acompanhamento ou seja a pessoa praticamente nunca mais vai voltar a essa atividade e sim ao convívio do filho ou da própria família eu acho que a Assembleia Legislativa vai conduzir nesse sentido também todo esse processo desse projeto Rodrigo qual que é a tua opinião sobre esse assunto por favor bom primeiro é importante deixar claro que é um assunto extremamente complexo polêmico ele demandaria algo em torno de uns dois ou três edição extra só para debater esse assunto mas de uma maneira muito geral primeiro é importante entender quem são essas pessoas quem são as pessoas que estão em situação de rua qual é a realidade dessas pessoas primeiramente eu vejo essa questão da situação de rua da drogadição como um problema social que respinga claro na segurança pública mas ele é um problema social que precisa ser tratado como tal não sei se eu não tenho uma clareza de que a internação involuntária é o caminho acho que a gente precisa amadurecer mais essa discussão e aí neste ponto a audiência pública foi extremamente importante porque houve uma série de atores envolvidos no tema alguns de fato foram mais incisivos na tentativa então de implementar esse mecanismo da internação involuntária outros também destacaram a importância deste projeto de lei e das discussões mas reiteram que a internação involuntária deva ser o último recurso e não o primeiro e é importante também atentar para a questão de legislação de conflito de legislações há entendimentos de que quem tem que legislar sobre esse assunto é a União o Congresso Nacional que regularia e demandaria um tratamento uniforme para o país inteiro há também juristas que defendem que a Constituição e as leis brasileiras já dispõem de ferramentas sobre este assunto o que inviabilizaria uma legislação estadual e mesmo as municipais sobre esse tema e o Paulo e a quem eu vou devolver a palavra agora comenta da questão da rede de suporte e apoio e ainda precisamos com internação voluntária ou sem internação voluntária melhores equipamentos públicos de saúde ou privados de saúde que atendam e tenham condições de uma forma eficiente e eficaz de atender essas pessoas que estão em busca da cura para o alcoolismo para as drogas enfim ficar longe e livre destes males que lhes prejudicam prejudicam suas famílias e obviamente a sociedade não é Paulo é verdade por isso que a audiência pública praticamente chamou os gestores de todo o estado de Santa Catarina eu acompanhei inclusive aqui a presença da assistência social de lajes e essas pessoas tem realmente uma noção das suas obrigações e no momento em que se discute uma lei nesse sentido mesmo em nível estadual nós sabemos que isso vai respingar em todas as gestões municipais e é preciso então você falou em instrumentalização você falou que é preciso ter o equipamento para que isso possa realmente depois dar uma certeza de que será uma solução ou será uma alternativa e quando os municípios se depararem com essa normativa já aprovada eles obviamente já acho que vão estar antecipando porque a discussão já é bastante grande há muito e muito tempo já vão estar antecipando essas alternativas e criando essas medidas para que dentro das suas cidades possam também trabalhar nesse sentido o Rodrigo aponta também para a questão das pessoas em situação de rua por causa do álcool e por causa também das drogas e é uma grande verdade viu Rodrigo se pesquisarmos do perfil das pessoas que estão nessa situação de rua muitas das quais estão naquela situação naquele lugar por causa de conflitos familiares e álcool e drogas por isso que esse assunto é tão complexo não é Rodrigo? Com certeza porque é complexo exatamente nessa medida em que é preciso olhar para o social primeiro você precisa olhar para quem são essas pessoas o que elas fazem ali qual é a rede que mantém essas pessoas na condição de moradores de rua porque às vezes um projeto social muito bem intencionado pode gerar esse efeito oposto o efeito de manter essas pessoas na rua eu vou ficar na rua porque eu sei que muito em breve pode aparecer aqui um projeto social me oferecendo aquilo que eu preciso o que acaba quase que me desobrigando de procurar uma solução para a minha vida tem isso também e claro tem a questão do álcool tem a questão das drogas outro problema que aí respinga da segurança pública porque você tem a luta contra o tráfico de drogas contra uma série de situações contra o álcool uma bebida legalizada ou seja é uma bebida de fácil acesso tudo isso também tem tem discussões familiares você falou muito bem dos conflitos familiares muitas dessas pessoas as famílias já abriram mão já abriram mão dessa pessoa tamanha quantidade de problemas que essa pessoa causa dentro de casa e alguns tem lugar para voltar mas não voltam porque a família não aceita mais quebrou-se esse vínculo de que maneira reatar esse vínculo ou se não é possível de que maneira construir novos vínculos são problemas que passam pelo menos a meu sentir Fabiano primeiro pela questão social mas é claro e evidente que a segurança pública deve estar atenta porque um tráfico de drogas vai respingar ali e crimes tem sido cometidos inclusive assassinatos tem sido cometidos tentativas de homicídio caso de assédio sexual contra mulheres tem sido relatados a gente que é de Florianópolis tem acontecido infelizmente com uma certa frequência eu diria até nas ruas da região central da capital do estado que é extremamente preocupante mas essas situações tem que ser tomadas em conjunto e eu friso mais uma vez já existe legislação que trata dessa possibilidade de internação involuntária e leis estaduais e municipais podem gerar sim conflitos de vício de origem e que podem demandar até ações diretas de constitucionalidade eu quero dizer que esse resultado concreto já tem acontecido em alguma cidade de Santa Catarina e eu acompanho muito de perto o que vem sendo feito em Chapecó eu cito exemplos de Chapecó porque eu tenho acompanhado o depoimento dessas pessoas são mais de 70 pessoas que já foram tiradas das ruas e depois eles prestam o depoimento de que estavam na droga há mais de 15 anos e que eles têm filhos e que há 7, 8 não conviviam com o filho nem com a família e que hoje eles estão limpos e logo em seguida então recebem uma proposta de emprego e voltam a trabalhar então nós já temos resultados concretos em Santa Catarina que podem servir de exemplo numa prática depois através de uma lei estatual sem dúvida bom e Santa Catarina sim tem muito a apresentar para o mundo inclusive para países considerados muito desenvolvidos a exemplo da Alemanha uma comitiva de lideranças da Alemanha está em Santa Catarina permanece até a próxima terça-feira faz visitas nas regiões do Vale do Itajaí norte do estado onde a cultura alemã é bastante forte bastante presente mas estiveram também na Assembleia Legislativa de Santa Catarina importante Rodrigo essa troca de experiências e principalmente quando lideranças de outros países a exemplo da Alemanha que temos uma admiração pelas qualidades que o país tem vem ao nosso estado talvez aprender algo conosco é uma troca de experiências temos a oferecer e temos a absorver de um país tão desenvolvido uma das maiores economias do mundo uma das sociedades mais avançadas do mundo que é a Alemanha ter representantes em Santa Catarina discutindo trocando ideias trazendo expertise know-how e aprendendo também com a nossa realidade claro isso é muito importante sem falar na questão de geração de negócios que podem acontecer e são muito saudáveis é muito importante que isso aconteça importante também a presença de representantes da Alemanha aqui na Santa Catarina haja vista sermos a primeira colônia alemã do Brasil São Pedro de Alcântara primeira colônia alemã e o berço da colonização alemã é Santa Catarina e temos uma fortíssima representação alemã aqui no estado de descendência alemã aqui no estado então acho muito importante que essa comitiva de 40 pessoas deputados distritais servidores administrativos tem prefeitos inclusive de regiões da Alemanha de cidades alemãs venha para Santa Catarina fortalecer esses laços fortalecer esses vínculos e prospectar negócios e desenvolvimento aprender e também repassar conhecimento Paulo rapidinho a sua opinião sobre essa visita da comitiva alemã a Santa Catarina olha no momento que nós aqui em Santa Catarina recebemos essa comitiva de alemães em Santa Catarina obviamente nós temos exatamente que tirar proveito de todo o conhecimento e do expertise que eles nos trazem em vários segmentos Santa Catarina através dos seus deputados tem participado de diversas viagens como para a Colômbia para a Itália até para a Arábia Saudita ou seja tem buscado também alternativas em outros países mas quando a gente recebe pessoas assim desse nível essa comitiva bastante grande quase 50 pessoas de alemães com certeza eles não vêm de mãos vazias eles nos trazem opções de investimento opções de cultura e junto com as suas cidades irmãs que nós temos hoje na Alemanha ou na Itália ou qualquer outro país nós podemos realmente ter essa amplitude de conhecimento e resgatar as nossas origens também porque aqui nós temos muitas famílias alemãs e cidades que cultuam essa tradição e essa cultura que vem do exterior e é bem-vindo então vamos torcer para que outras comitivas venham e que nós aqui de Santa Catarina também possamos visitar outros estados outros países nesse sentido esse é o Edição Extra aqui na TVA ou a TV dos Catarinenses hoje conversando com Paulo Chagas e Rodrigo Cardoso nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos fica ligado voltamos com o nosso Edição Extra desta semana e neste bloco nós vamos falar de infraestrutura aqui em Santa Catarina tema bastante recorrente Santa Catarina é um estado desenvolvido e a infraestrutura precisa acompanhar esse nosso grau de desenvolvimento e essa vontade que o catarinense tem de fazer e de produzir nossa edição extra desta semana tem a participação de Paulo Chagas e Rodrigo Cardoso e para eles eu vou começar a perguntar sobre a questão da infraestrutura rodoviária catarinense porque nesta semana os deputados das mais diversas regiões se manifestaram sobre os transtornos alguns atrasos em obras rodoviárias por todo o estado aqui na grande Florianópolis por exemplo deputado Marquito do pessoal que é daqui da capital falou da SC 281 que liga São Pedro de Alcântara até Angelina a SC 108 entre Angelina e Major Gersino e a SC 408 lá de Major Gersino até Leoberto Leal deputado Fabiano da Luz falou da situação geral de investimentos no estado de Santa Catarina em termos de infraestrutura mas vários deputados tem essa bandeira de falar da recuperação das rodovias catarinenses apesar de o governo do estado ter lançado o programa Estrada Boa Rodrigo é importante os deputados darem uma cutucada de vez em quando também nesse assunto das rodovias catarinenses especialmente as estaduais sem dúvida nenhuma este é um tema que diz respeito a uma das funções mais importantes de um parlamento que é fiscalizar fiscalizar os atos do executivo fiscalizar o que é preciso que seja feito e no caso de rodovias como as que você citou a gente que é aqui da região da capital sabe que essas rodovias de amúnio precisam de pavimentação asfáltica precisam de um tratamento diferenciado porque são ligações entre esses municípios aqui da região e que historicamente sempre tiveram problema sempre tiveram problema em muitas épocas as ligações essas ligações eram em estradas de chão batido para você ter uma ideia e isso tornava muito complicada a vida de quem precisava sair por exemplo de Angelina para vir até Florianópolis para se deslocar para sair da cidade para vir até a região da capital para vir até São Tomaro da Imperatriz por exemplo Palhoça São José mesmo a capital a dificuldade que era e também do lado oposto a dificuldade que é de visitar essas cidades por conta desta qualidade muito ruim do pavimento nessas regiões o governo do estado foi muito feliz quando lançou o programa Estrada Boa melhor dizendo que é um programa que vai revitalizar exatamente essas rodovias estaduais então o que os deputados estão fazendo e muito bem porque a função deles faz parte da função dos deputados não só legislar mas fiscalizar também é cobrar serenidade é cobrar rapidez é cobrar que o recurso público seja investido de uma maneira correta porque isso vai beneficiar os catarinenses e essas rodovias que você citou ligações importantes entre Angelina São Pedro de Alcântara Major Gercino Leoberto Leal cidades importantes ali da região que precisam ter asfaltamento e não vem tendo historicamente o governo do estado foi muito importante muito feliz em atacar este problema e a Assembleia tem sido muito competente em fazer a devida fiscalização e exigir agilidade nas obras é bom que esse assunto volte à tona aqui no edição extra e a partir dos deputados a partir também dessas reclamações e dessas constatações eu lembro que no ano passado começaram algumas audiências públicas capitaneadas inclusive por deputados em várias regiões e essas audiências se não me engano apenas umas três aconteceram principalmente na região do oeste do estado ali na região de concórdia também no meio oeste lá em Pielzinho algumas aqui no sul do estado e logo depois que essas reuniões começaram a criar corpo o governo do estado acabou absorvendo toda essa problemática embora já acompanhadas essas audiências por secretários do estado o governo lançou também o Estrada Boa foi realmente uma reação da Assembleia no momento em que estava cobrando pela necessidade da recuperação dessas estradas estaduais e depois a ação do governo anunciando Estrada Boa a partir do momento em que ele anunciou e agora essas estradas estão tendo o atendimento estão tendo a revitalização e algumas sendo construídas e passam a sofrer atrasos é preciso que se haja então um diagnóstico diante dessa responsabilidade para ver onde está o problema se é problema de gestão do governo se é problema estrutural da empresa que está tocando certa obra enfim são coisas técnicas que tudo isso precisa de um esclarecimento e a sociedade precisa de uma resposta os deputados estão cobrando a partir de agora esperemos então que o governo também traga essa alternativa para a gente e que nos informe e que dê a sociedade uma satisfação eu acompanhei aqui na Serra nessa semana passada uma estrada que está sendo recuperado no Pariciga entre Capão Alto e Campo Belo do Sul então a gente percebeu que está tendo de certa forma atendimento a uma necessidade de revitalização dessas estradas agora precisamos dar esse atendimento o mais rápido possível para que elas sejam retomadas que elas não parem e que novos projetos de confecção de pavimentação sejam executados basicamente isso sem dúvida eu posso falar pelo oeste de Santa Catarina SC160 está sendo pavimentada em concreto investimento também do governo do estado depois de muito tempo uma reivindicação muito antiga o trajeto entre Bom Jesus do Oeste e Pinhalzinho sendo pavimentado agora em concreto o que é muito importante a obra segue agora Rodrigo são muitas rodovias no estado que precisam dessa atenção são muitas SCs que carecem de uma revitalização quase que por completa e Santa Catarina precisa investir muito anualmente até que a situação de infraestrutura da malha viária esteja numa condição que o catarinense merece não é? Exatamente a gente que acompanha Rambo a gente vê que ao longo dos tempos estudos feitos pela Federação das indústrias que faz esse levantamento com muita frequência mostram que a malha viária estadual seja ela federal ou de competência do governo do estado tem uma série de problemas a gente vê as obras federais começando a andar um pouco mais rapidamente e estamos vendo as obras estaduais começando a andar um pouco mais rapidamente mas é preciso fazer mais tanto em nível estadual quanto em nível federal as BRS e SCs precisam de tratamentos diferenciados de celeridade nas obras porque fiscou a produção ou isso quando não tem a devida condição isso encarece o custo logístico isso tira competitividade de empresas isso tira competitividade de indústrias joga contra a economia de Santa Catarina e quem sente no bolso é o empresariado e por consequência a população portanto sim a malha catarinense é deficiente em vários aspectos há vários rodovias estaduais na beira do muito ruim da qualidade péssima do asfalto e precisando de uma solução muito rápida o governo do estado ataca este problema mas é preciso manter a lupa e cobrar para que essa solução venha o mais rapidamente possível quem perde com rodovias em péssimo estado é a indústria é o comércio é a economia e a população de maneira geral Paulo agora os deputados estaduais também tem feito apelos ao governo federal para a rodovia ou a malha viária federal de Santa Catarina que também carece de investimentos especialmente a BR-282 não é? é nós aqui da Serra Catarinense e vocês inclusive do oeste de Santa Catarina sentem na pele as dificuldades de trafegar pela BR-282 saindo lá de São Binhão do oeste até Florianópolis por exemplo nós aqui da região da Serra ainda enfrentamos um trecho menor mas mesmo assim ele é de extrema dificuldade eu tenho preguiça de sair de Lages e ir até a Florianópolis pela BR-282 não tem alternativa mas a gente tem que seguir agora há um apelo e um trabalho muito forte sendo feito por alguns deputados regionais e eles estão realmente buscando essa alternativa e existe agora a prospecção de que editais estejam sendo lançados para que se passam as terceiras pistas em alguns pontos de duplicação não sei quando que isso irá acontecer mas a perspectiva é de que ainda neste ano de 2024 nós tenhamos os projetos aprovados e depois a busca da licitação para que essas obras exatamente aconteçam a 282 é um calo para Santa Catarina e não somente nós motoristas comuns que precisamos dela é que reclamamos mas especialmente a nossa indústria aqueles que precisam trafegar com os seus caminhões levando a nossa produção do oeste a leste norte a sul e tem que passar por essa estrada e que hoje nós estamos realmente passando por momentos extremamente críticos nós precisamos de uma pressão cada vez maior de parte do nosso executivo e de parte do nosso legislativo junto ao governo federal para que essas soluções sejam encontradas e sejam praticadas o mais rápido possível está insustentável hoje a situação da BR-282 e não é de hoje sem dúvida mas além dela tem várias outras outro assunto é a questão das barragens aqui em Santa Catarina que voltou novamente ao debate na Assembleia Legislativa desta vez provocado pelo deputado Jerry Consoli do PSD que propõe uma política de transparência de operação manutenção e de segurança nas barragens do Estado de Santa Catarina a intenção qual é? é verificar como essas barragens estão como é que está a estrutura dessas barragens como elas são operacionalizadas porque são dispositivos importantes que os catarinenses têm a sua disposição para evitar com que as cheias não causem maiores estragos agora Paulo é preciso que esses equipamentos essas barragens estejam em dia para que uma tragédia maior não venha acontecer e já tivemos Brumadinho como o nosso principal mau exemplo é nessas chuvas que nós tivemos especialmente no ano passado nós sentimos a precariedade destas nossas barragens foi aí basicamente que foram sentir que os problemas precisam ser mais absorvidos e precisam de uma atenção especial não é possível que nós esperemos que novas enchentes aconteçam para continuar ainda reclamando dessas barragens é exatamente nesse período em que nós estamos vivendo uma espécie de tranquilidade climática com menos chuva que essas barragens precisam de todo um trabalho de manutenção criação de novas barragens o governo prometeu inclusive barragens aqui para o Vale do Itajaí e outros municípios como a Serra Catarinense Lages precisaria muito de uma barragem havia até a proposta da criação de um projeto foi feito um diagnóstico mas em função da necessidade de grandes recursos o município acabou engavetando esse projeto das barragens aqui na Serra Catarinense então a cada enchente que acontece no Rio Caveiras que entra no Rio Cará na cidade boa parte da população acaba sofrendo então tudo isso precisa ser revisto eu não entendo como é que alguns gestores municipais não dão sequência nessa necessidade de busca de recursos obviamente os deputados precisam também agir e fiscalizar não somente o governo do estado mas interagir junto aos municípios para terem deles esse diagnóstico para saber exatamente quais as regiões que mais precisam dessas barragens além dessas que já estão prontas e que precisam de uma manutenção constante de uma fiscalização séria para que quando acontecer uma fatalidade ou melhor um evento climático que possa causar realmente prejuízos como nós já tivemos no ano passado essas coisas sejam menos sucessíveis a tragédias como a gente acabou testemunhando é para aí temos que trabalhar mais para que o estado absorva esses projetos e nós tenhamos mais providências nesse sentido em termos de prevenção depois de Brumadinho Rodrigo os deputados promoveram uma discussão sobre essa questão das barragens ano passado a de José Boatê por exemplo também esteve em pauta precisamos sim ter maiores informações dessas condições técnicas e que elas sejam divulgadas à sociedade como os deputados estão propondo você acha isso importante também Rodrigo? Essencial Fabinho essencial você tocou no ponto o projeto é a política de transparência da operação manutenção e medidas de segurança das barragens do estado é tudo que o setor precisa é tudo que o setor precisa transparência gestão fiscalização e controle é tudo isso que está no projeto que teve a relatividade do deputado Marquito e também foi discutido foi aprovado enfim vai a plenário vai ser debatido vai ser discutido é tudo isso que o setor precisa porque a gente viu ano passado o que uma gestão de barragem ineficiente pode provocar pode causar não é? então a gente historicamente vem tendo problemas com gestão de barragens em Santa Catarina então a política que garanta informações corretas transparentes firmes e acessíveis para a população aliada a ações de fiscalização planos de controle de manejo dessas barragens tudo isso é fundamental porque a gente não pode passar por situações como as que passamos no ano passado no ano que passou 2023 por questões de falta de prevenção primeiro o problema acontece depois a gente vai lá e tenta resolver não vamos trabalhar a prevenção e a prevenção a desastres passa muito por esse projeto passa muito por essa importância dessas ações que o projeto garante portanto muito bem discutido muito importante esse projeto apresentado e aprovado porque vai aumentar a segurança dessa gestão e quem ganha é a sociedade especialmente as populações que vivem próximas a essas barragens eu gostaria para afindar de saber a opinião de você sobre o trabalho da defesa civil porque a defesa civil catarinense no meu entender ela é muito competente ela é muito assertiva em muitas das ações obviamente que pode se melhorar qual que é a opinião de você sobre esse trabalho da defesa civil que tem agido especialmente nessas questões aí relativas ao tempo a defesa civil com certeza é o carro-chefe é o primeiro item é o primeiro recurso que nós temos para esse diagnóstico é junto a defesa civil que nós temos todos os apontamentos são eles são os técnicos da defesa civil que fazem o diagnóstico lá no momento eles sabem exatamente onde é que é preciso onde é que é preciso tomar a providência necessária são as pessoas ideais eu acho que todo o estado tanto é que o próprio governo acabou montando a sua estrutura administrativa na época de crise dentro da defesa civil porque é a partir dela que nós temos todos os dados todos os dados os dados possíveis para que tenhamos as soluções assertivas muito bem observado Chagas o governo tem realmente o seu CIGERVE que é o centro de gestão de riscos e desastres que fica dentro da defesa civil de lá o governador Jorginho Mello atual governador Jorginho Mello e os demais chefes do executivo catarinense tem uma sala de situação para analisar todas as questões definição de estratégias para enfrentamento de desastres muito bem observado Chagas lembrou muito bem desse aspecto a defesa civil catarinense é exemplo do Brasil Santa Catarina tem um histórico de desastres e também tem um histórico de enfrentamento a esses desastres como a defesa civil competente qualificada e bastante estruturada não só a estadual mas boa parte dos municipais também é preciso aumentar a estrutura nas cidades que não possuem ainda a defesa civil e implementar se me permitem uma insistir muito que eu acho muito importante na cultura de prevenção a cultura de prevenção é fundamental e pode sim ser um trabalho bastante eficiente da defesa civil ou em incutir nas pessoas essa cultura da prevenção a cultura de que pode acontecer alguma coisa eu preciso estar preparado para aquilo que vai acontecer até a consciência de que se eu vivo numa área de risco eu preciso deixar meu imóvel enfim essas situações todas tem que estar preparado então investir numa cultura de prevenção eu acho que é um desafio que a defesa civil pode se propor para além do seu já qualificado trabalho em garantir a segurança e a resposta a desastres em Santa Catarina Colegas nosso tempo passou rápido acabou rapidinho realmente por isso eu quero agradecê-los em nome aqui da produção do programa a presença dos colegas Paulo Chagas do portal TVBV muito obrigado Paulo o vê-lo aqui no programa é sempre uma grata alegria e satisfação obrigado Fabiano foi realmente uma grande satisfação compartilhar esses momentos com vocês um abraço ao meu colega Rodrigo e também deixando meu abraço a toda a equipe de bastidores que nos acompanha nesse momento de gravação e a gente fica à disposição para uma próxima oportunidade Rodrigo da mesma forma muito obrigado foi um prazer estar contigo aqui em mais uma edição extra a recíproca é verdadeira meu novo colega Fabiano Rambo Paulo Chagas sempre um prazer debater com vocês os assuntos que interessam a toda a sociedade até a próxima tá certo perdeu o programa de hoje ou parte dele vá no canal do Youtube da Assembleia Legislativa e acompanhe este e outros programas produzidos aqui pela TVAO a TV dos Catarinenses muito obrigado pela tua audiência e companhia até uma próxima oportunidade Música 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 Música